Não me provoque, Elfira. Você não sabe ainda do que eu sou capaz. Eu não sei, mas eu imagino que seja capaz de tudo. Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso o suficiente? Bom, vamos para o quarto. Eu preciso descansar para ficar linda e charmosa. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Eu só quero um milhão de dólares. Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. Mas os mortos não falam. Mas os mortos não falam. Obrigado.